Fala aí pessoal, aqui é o Venextreve trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje, como vocês estão vendo, eu não estou sozinho, tô aqui com o grande Vitor Molizani. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu acho que tá tudo certo com ele assim também, igual tá com a gente, Mule. Mule, cara, a gente tá jogando bastante esse batalha de clãs, né mano? Tá, demais, tá viciante esse modo aqui, cara. Viciante, eu tenho certeza que tá todo mundo o dia todo jogando isso, que tá um modo que a gente consegue interagir com a galera, velho. E jogando e conversando assim, sai muito mais interessante. E é bem divertido o negócio, né? Tá bem divertido, muito divertido mesmo. Galera, só que eu e o mano Vitor Molizani aqui, galera, a gente tentou fazer um deck troll. Isso mesmo. De feitiço, né, Mule? É, a gente montou aqui um deck só de feitiço. A galera tá vendo o meu deck aqui, pode dizer pra eles o que tá no teu, só pra eles sentirem o drama. Então, ó, o meu tá bola de fogo, flecha, espelho, foguetão, relâmpago, tornado, veneno e tronco. Tá uma loucura. A única diferença do meu, do Mule, galera, é que o Mule tem o tornado e eu tô com a flecha. É isso que vai modificar. Isso mesmo. Nós não jogamos ainda com isso. É, a gente não jogou ainda e a gente nem sabe se vai dar certo. Qual vai ser a estratégia, Mule? Então, a estratégia, ó, eu tava pensando assim, caso o cara coloque tropa atrás da Torre do Rei, a gente pode jogar um foguetão, pra o foguetão acabar com a tropa e também a gente tirar a vida da Torre do Rei do cara. Então a gente vai indo fazendo essas coisas, sempre tentando acertar a tropa do cara e a Torre do Rei junto. Isso aí eu acho que vai funcionar, Mule. Isso. O relâmpago, o foguetão, cara, se o cara tiver três mosqueteiras, ele tá morto. Tá, tá morto. Veneno, velho. O ruim, que nós não temos nenhuma construção, galera, nenhuma. É. Isso vai ser ruim, Mule. Vai sim, passado por causa disso. Mas, né, vamos tentar. Isso vai ser muito ruim, Mule. Bom, o meu tá o custo de Elixir 3.6. Não é um deck muito pesado, mas também não é um deck rápido. E aqui tá demorando mais carregar o Elixir. Não é, ele não é igual numa partida normal. Eu acho que tá demorando um pouquinho mais a carregar o Elixir, ou não? Ou é cisma minha isso? Não, acho que é a mesma coisa, normal. Só que é que o negócio aqui é tropa por tropa atrás de tropa, então a gente nem percebe, mano. O Elixir subindo. É, é, é verdade. Galera, o canal do Mano Molizani tá aqui na descrição, passem por lá. O cara manda bem pra caramba. Como eu falei quando eu comecei aqui a gravar a Clash Royale, eu me inspirava no cara, velho. Porque eu assisti o Molho pra aprender a jogar. E ele fez desafilados 4 mil troféus, lembra, Molho? Lembro, lembro. Em dezembro eu cheguei, ainda bem, não tive que pintar meu cabelo. É, aí eu ia falar pra você pintar de rosa esse cabelo. Não mexe com meu cabelo, meu Deus. Mexe com o Duno, não mexe com meu cabelo. Tem mais no meu cabelo. Molho, eu vou puxar aqui a batalha. Vamos, só puxa então. Beleza, então puxei aqui também. Beleza. Nossa, quase que apertei na Malena ali. Ai, meu Deus. Malena tá aqui? Tá, tá. Caraca, qual é o nome dela no jogo? É Malena mesmo? É Malena e Poderosa. Ai, caraca, peraí. Ó, eu já vou começar com o Foguete. Ah, espero que o Foguete acerte. Ah, acertou? Não, não acertou. Claro, mas beleza. Beleza, a gente já tirou muito dano da torre dele. Vou tacar uma bola de fogo neles aqui. Tá, pode tacar. Eu vou tacar um tronco. Boa, 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 boa. Posso tacar o relâmpago lá? Pode, já joguei o veneno lá em cima, mano. Beleza, vou tacar o relâmpago. Nossa. O cara não tá entendendo nada. O cara não tá entendendo muita coisa, não. Tá, nós vamos perder uma torre, mole. Meu Deus. O Foguetão, pela torre ser tão grande, a gente consegue acertar as duas torres, já viu? É, a gente consegue acertar as duas. Ó, show. E tu, Zé, jogou o veneno pegando a lápis do cara. Nossa, cara, isso tá dando certo. Cara, eu acho que tá dando bom, mole. Tá muito bom isso. Eu acho que tá dando bom, cara. Eu vou espelhar meu foguetão. A gente tem que tomar cuidado. Vai espelhar? Vou. E vou tacar lá, vou acabar com aquela torre. Eu vou espelhar o veneno. Eu vou espelhar o veneno, vai. Beleza. Muito bom. Eu vou tacar a bola de fogo aqui. O veneno leva ali, não leva? Oi, 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 oi. O veneno eu acho que leva lá. Não, não levou. Levou? Não. Não, não levou. Eu joguei o foguetão lá do outro lado, mano. Cara, isso não tá mais dando muito bom, não, hein? Ó, falta 1.800 só da torre dele, ô veneno. Eu acho que a gente vai conseguir, cara. Beleza. Deixa eu levar aqui, então. Beleza. Beleza, eu vou tacar o meu foguete. Eu vou tacar o meu foguete. Taca, 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 taca. Meu Deus, falta muito pouco. Taca, só taca, mole. Ah, falta 1.000. Falta 1.000, mole. Não, a gente tem que segurar isso. Eu tenho relâmpago, eu tenho relâmpago. Eu tô com bola de fogo na mão. Beleza, eu vou tacar o relâmpago, hein? Beleza. Tenta pegando as duas. Só foca, só foca a torre dele agora. Tá, beleza, beleza. Nossa, nossa. Tem muita gente aqui, mole. Ele tem muita mo... Ai, caraca. Vamos, vamos. Beleza, só falta bola de fogo. Vai, vai, vai. Vai bola de fogo, vai bola de fogo. Vai, Tonkin. Vai bola de fogo, vai bola de fogo. Boa, moleque! Não acredito. Funcionou, mano. Funcionou, mole. Meu Deus, conseguiram, velho. Cara, isso é muito troll, mole. Isso é muito troll. Isso é muito troll mesmo. Eu confesso que eu tava com grande receio aqui de não conseguir. Eu tô suando, mole. Eu tô suando. Eu tô ligando aqui o ar. Meu Deus. Eu fico muito tenso, velho. Falei, caraca, vai dar certo e deu, velho. Caramba. Vamos tirar o tiratema, mais uma, pra gente ver se a gente consegue. Esse daqui é um troll. Vamos pra mais um. Só chama, então. Beleza, beleza. Chamei. Caraca, mano. Entrei. Nossa, não acredito que a gente ganhou, velho. Cara, é muito troll. Tu tá com o foguete na mão? Não, eu tô com veneno, flecha, tornado e tronco. Tá, eu tô com veneno, bola de fogo e espelho. Ó, se você apertar na minha bandeirinha do lado do meu nome, do colega, você consegue ver minha mão. Ó, já peguei lá as duas torres. Beleza, eu coloquei outro veneno também. Beleza, eu vou tacar uma bola de fogo lá no esqueleto, espero que pegue. Pega, pega, pega. Ok, beleza. Pega um pouquinho. Beleza. Beleza. Ó, eu vou jogar o tronco. Beleza. Só pra acabar com essa esqueletada. Beleza. Agora ferrou, hein? Eu vou ser obrigado a tacar o relâmpago aqui neles. Limpamos, limpamos, limpamos. Limpamos. Limpamos, ótimo. Tá, o cara não custou a nossa torre e a gente deu um dano considerável. Quanto tipo... Nossa, agora ferrou. Eu vou tacar o relâmpago aqui. Será que pega? Não pegou. Ai, não pegou. Tá, beleza. Eu vou tentar puxar esse golem pra torre do rei. Beleza. Vamos ver se a gente consegue. Vou pegar aqui uma flechinha. Beleza, boa flecha, boa flecha. Eu vou tentar puxar esse golem. Beleza, vai golem, vai golem. Ai, o golem não vai pra lá. O veneno não pegou o... Pegou, pegou. Pera aí. Ah, o golem não foi pra torre do rei. É, a gente vai ter problema com esse golem. Vamos ter problema com o golem. Beleza, eu vou tacar. Olha. Nossa, o golem tá vivo ainda. Caramba, o problema é que ele tem... Nossa, mano. É problema que ele tem esse... Esse vai dar uma trancoroa rápido, mole. Olha esse grito gigante, velho. Vai tirar muito dano, doutor. Quando tiver com foguetão, me fala que vamos tacar nós dois o foguetão lá na torre dele. Só que pra ficar maneiro. Já tô com ele, já. Tá com ele? Vamos tacar? Vamos, vamos tacar. No um, três, dois, um, bora. Vai. Nossa. Olha, 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 olha. Caramba, velho. Que maneiro. Isso vai ser a time do vídeo, mano. Ó, vou colocar o veneno aqui, mas não sei se vai dar muito certo isso. Eu acho que ele vai conseguir levar. Não, ele vai levar, ele vai levar. Vou levar o que eu vou levar. 470. Ai, caraca, mano. Caramba, velho. Caraca. Velho, mas valeu. Valeu. Valeu, a gente levou a primeira partida, já tá ganho essa partida tudo aqui. A gente levou exatamente, velho. Malena poderosa, é malena mesmo. Tá jogando a Malena e a Caju. Que maneiro, velho. É como eu falei, esse modo de jogo tá proporcionando uma interação muito grande entre os youtubers até, né, Moelho? Isso mesmo, é. A gente se juntou tudo aqui, fez um clã só de youtubers e a gente tá batalhando com todo mundo. Exato. Eu tô passando aqui o nome da galerinha que tá aqui, velho. Tem muito youtuber, mano. Tem muito youtuber. E o que possibilitou a galerinha se juntar toda foi essa nova... Esse novo desafio, né? Batalha com o clã. Isso, esse novo modo aí foi bastante legal pra juntar todo mundo. E a gente se conhecer melhor, né, com o pessoal aí também. Tinha pessoal que eu não conhecia e conheci também. Com certeza, hoje de manhã eu entrei, tipo, tinha... Tava, acho que, oito pessoas online e tinha ali três que eu não conheci e comecei a conversar e os caras são muito de boa, velho. São bem bacanas, cara. Bem bacana mesmo. Galera, mais uma vez lembrando, o canal do Mano Mori tá aqui na descrição, ele também vai trazer um vídeo troll pra vocês, diferente desse, mas é troll igual. É troll. É muito troll, é muito troll. Passem pelo canal do Morizani pra conferir, galera. Morizani, muito obrigado pela participação aqui, cara. Que isso, obrigado, digo eu, Beno. Que isso, tamo junto, moleque. Pessoal, muito obrigado vocês assistiram também, um grande abraço. Fiquem bem. Valeu.